Música 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 Tem algum dia não pensou em deixar Tudo iria embora Tem algum dia já não quis desistir E sair fora Tem algum dia não olhou para o salvo Sentiu uma força Que nos renova e faz o coração Ficar em uma boa Há uma luz que vem pra me dizer Tudo vai dar certo E os inimigos que eu não posso ver Terão mais força E as coisas boas que eu imaginar Se tornarão vivas E os pensamentos Pois que eu serão Minha fortaleza Deixar o amor e nascer Sua cabeça e você vai ver Meu Deus Deixar o amor e nascer Sua cabeça e você vai ver Eu tirei o poder na sua mente Você está expandindo pensando em limitado A energia presente no universo Está disponível para um alto integrado Você tem habilidade inata para vencer E a sua realidade o que deseja viver Saia da caixa do sistema que te oferece Encontrola a sua vida Limita seu poder Eleva em sua vibração O ponto de transcender O modo de sobrevivência Da silêncio A força que carrega o círculo exato de acreditar A gente vai fazer inconsistência E vê se manifestar Há uma luz que vem pra me dizer Tudo vai dar certo E os inimigos que eu não posso viver Baterão mais força As coisas boas que eu imaginar Se tornarão vivas E os pensamentos positivos serão Minha fortaleza Há uma luz que vem pra me dizer Tudo vai dar certo É E os inimigos que eu não posso viver Baterão mais força E as coisas boas que eu imaginar Se tornarão vivas E os pensamentos positivos serão Minha fortaleza Deixa o amor renascer Na sua cabeça E você vai ver O que é Deus Deixa o amor renascer Na sua cabeça E você vai ver O que é Deus Deixa o amor renascer Na sua cabeça E você vai ver O que é Deus Deixa o amor renascer O que é Deus Deixa o amor renascer E você vai ver O que é Deus O que é Deus Deixa o amor renascer E você vai ver O que é Deus Deixa o amor renascer Deixa o amor renascer Enمرrindo Deixa o amor renascer E você vai ver A CIDADE NO BRASIL